Esse que vira, esse que vira, nos te bloquearam, nos te bloquearam Esse que vira, esse que vira, nos te quebraram, nos te quebraram Esse que vira, esse que vira, nos te bloquearam, nos te bloquearam Esse que vira, esse que vira, nos te quebraram, nos te quebraram Problemas de mundo, só tá puro no desprezário Boa não causa, o inspiro, só tá tranca Por isso que eu vejo as problemas das mesas, fica bem estancado Chega lá na chão, que tem um cor de play A não ser que eu passe o chão, ele ativa o está queim Procura direção, caminho todo escuro, luz que só tá brilha Fica-se a tua espera, hora que patiga, barriga-se a preclom Tudo que as partidas, estradas te bloquearam, tudo sem saída Lida, lida, luta, daí esforça, esforça mesmo merda Guarda, guarda, planea, planea, hora, gosta e sempre nada Chegue confuso, atropelado, corpos a quebraram, armas correntaram Força maior, mostrando que é luz, uma luz de solução Mostrando que é luz, uma luz espanha vira Esse que vira, esse que vira, nos te bloquearam Não se bloquearam, não se bloquearam Esse que vira, esse que vira Não se quebraram, não se quebraram Rua já vira inverno e o moço está Mori pouco, pouco, cada um com o seu cabeça Cada um com o seu jornado Trabalho que está dando Saí bem de droga, comida que está na mesa Gosto de fazer salto, governo que promete Migalha que remédio Arroça baixo, baixo La metálica com a grota que sube Carne está caro Nunca com a gel, gosto de caldeirão Frigileira que está põe e riba Olho que tem, azeite que se chega Nunca não dispensa Asparghete no corpo Nunca é que a compensa Alimentos tampouco, não se distesta ser coitado Briga próprio prato, mente transtornado Corpo com fadiga Triste em mim se abriga com a minha própria cabeça Triste em mim se abriga com a minha própria cabeça Esse que vira, esse que vira Não se bloquearam, não se bloquearam Esse que vira, esse que vira Não se quebraram, não se quebraram Esse que vira, esse que vira Não se bloquearam, não se bloquearam Esse que vira, esse que vira Não se quebraram, não se quebraram 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 Não se quebraram